Isso, do 21 ao 24, deixa eu reduzir um pouquinho a tela aqui pra ficar mais fácil pra gente conseguir acompanhar. Clotilde. Clotilde é um nome engraçado. Vocês já ouviram Chaves? Já. Ah, esse nome é familiar mesmo. Então, é do Chaves. Na verdade, é um nome que eu acho que é, ele é bem espanhol, se eu não me engano. Aqui, vocês podem fazer então ali os exercícios do 21 ao 24, e aí a gente já corrige daqui uns 15 minutinhos, a gente já corrigiê-los, porque são exercícios um pouco mais fáceis. Tá, vou desligar de novo meu microfone, mas não travou, tá? Só vai ficar parada ali a tela, pra vocês verem os exercícios. E aí a gente já tiveramity. É isso, eu acho que a gente já foi assim. Tá, aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto